Cidade de Vajota menino, sexta-feira Embaixo d'água viu Direção Hidrolândia, Ipu ali Poeiras também tava chovendo muito quando eu saí de casa Vim aqui na cidade e pensei que dava tempo de voltar viu Mas é muita chuva, rajada de chuva aqui tá Tá forte viu Tá água mesmo Chuva menino, com aço de arara sangrar mais rápido